O incógnito White pergunta Veno, você brigou com o pessoal da casa dos youtubers? Você saiu da casa de repente porque teve alguma treta e você saiu por conta das trollagens? Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal Ah, tipo, eu não tô desaparecido? Sim, galera, eu tô desaparecido, desculpem pela falta de vídeos aqui no canal Eu estive muito ocupado resolvendo algumas coisas Mas enfim, elas estão chegando ao fim da resolução, galera Tá ficando tudo cumprido, o problema tá sendo resolvido Algum tempo atrás eu fui no Twitter, coloquei pra galera Galera, façam aí perguntas bacanas, interessantes que vocês queiram saber sobre mim, sobre o canal Sobre tudo, sobre Duda que tá filmando aqui na minha câmera também Ó o dedinho, dedinho gordo Olha o dedinho gordo Branca parece um floco de neve, velho Realmente um floco daquele grande assim, igual eu Galera, depois selecionando as perguntas, eu coloquei pra galera responder Hashtag Veno Responde Eu pude ver que eu usei essa mesma hashtag em 2014, mano E tinha lá perguntas de pessoas tipo, antigão, mano 2014, vamos aqui a primeira pergunta Primeira pergunta aqui do Muca, mano Ele perguntou Cara, eu acho isso muito bacana Porque a gente inspirar outras pessoas a criar conteúdo A criar um canal, cara Isso é muito gratificante Eu falo isso porque tipo, o Edu foi a minha inspiração E graças a ele eu virei um youtuber E sou o que sou hoje, vocês todo mundo sabem na internet A gente ser uma inspiração pra alguém, cara É algo muito, muito, muito bom E eu fico muito grato de saber que a galera teve algumas pessoas Que se inspiraram no canal pra poder fazer alguma coisa na sua vida Isso é muito bom Valeu pela pergunta, Muca O Gabriel pergunta Veno, você vive do YouTube ou tem alguma outra renda? Ou tem alguma renda extra? Cara, como vocês viram, eu já mostrei em um vídeo Eu tô fazendo um prédio Ele tem 12 apartamentos Não tá pronto, então eu não tô tirando renda de lá ainda Ele tá sendo construído Quando ficar pronto, vou ter a renda dos aluguéis, dos apartamentos que são 12 De momento, eu tenho a fazenda Ali que eu já mostrei pra vocês Onde a gente planta vários tipos de legumes juntamente com o meu primo Então o YouTube, né A principal, não é a única renda da minha vida, no caso Alexandre1123 pergunta Tem alguma inspiração na vida ou algum sonho? Se sim, quais? Cara, a inspiração da minha vida Agora fora do YouTube Vida como homem, como pessoa, como gente É o meu irmão, cara Grande parte do que eu sou hoje é graças ao meu irmão Mano, valeu, obrigado mesmo Ele, cara, eu me inspiro nele que é uma pessoa íntegra, honesta, direto E eu tentei buscar um pouquinho disso aí Das qualidades dele pra mim também E se eu me formei o homem que eu sou hoje Grande parte é graças ao meu irmão mesmo Um sonho, cara O meu maior sonho O maior sonho da minha vida É ter um venoninho É ter um filho, velho É o meu sonho e é o de Duda também E tamo trabalhando pra isso A gente tá trabalhando pra isso Mas não chegou a hora ainda, infelizmente Mas vai chegar E eu vou ficar muito feliz E quando isso acontecer vocês vão ser os primeiros a saberem aqui no canal Mano, fica aí atento que vai ser muito bacana Quando esse meu sonho se realizar Vai ser mais um deles E é o meu maior sonho aí É ter um filho Zila Souza pergunta Qual era o seu objetivo com o canal? E você algum dia pensou que ele se tornaria tão grande assim? Meu objetivo com o canal, cara Era apenas trazer entretenimento pra galera Pessoal Entretenimento não Eu só queria mostrar pra galera O que nós tínhamos construído no Minecraft Eu, o Feromonas O Master O Jarvas O Kandon O Dark Samurai Cara, os portugueses que jogavam Minecraft comigo A gente jogou durante, sei lá Seis, oito meses E depois A minha intenção No meu canal Era mostrar pra galera O que nós tínhamos construído ali E você sonhou algum dia Que ficaria desse tamanho? Não, cara Nunca pensei que o meu canal Chegaria a seis milhões de inscritos Que a gente tivesse mais de um bilhão De visualização Cara, isso é muita coisa Um bilhão de visualização, cara Isso é uma coisa surreal É muita visualização que nós temos E graças a tudo isso é a vocês Muito obrigado Me acompanharam nessa minha trajetória Que eu gosto pra caramba, mano O Jonas Tupa Tá perguntando aqui, galera O que aconteceu com você O Monarque e o Leão Vocês antigamente não iam abrir um escritório em Curitiba? Sim Isso é o que o João Tuba perguntou É verdade Nós tínhamos planos de abrir um escritório em Curitiba Eles foram lá pra casa Quando eu morava em Portugal Foi o Monarque, o Leão e a Nilce Ficaram lá em casa, sei lá Quinze dias Foi quando nós fomos a Minecon Em Paris E conhecemos muitos lugares bacanas E a gente tá naquele ambiente junto ali A gente pôde pensar Pô, vai ser bacana se nós têssemos juntar E abrir alguma coisa no Brasil Onde? Todo mundo perguntando Pensando Onde, onde, onde? Curitiba Só que eu morava em Portugal já Há 11, 12 anos Foram quase 12 anos que eu morei em Portugal Em 2013 eu voltei pro Brasil Só que revi minha família Revi meus amigos de infância Pude estar perto da minha mãe Da minha irmã Do meu irmão Da minha família toda Dos meus primos e tios E eu falei Cara, tive 12 anos fora do país Morando em Portugal Agora que eu voltei pra casa Eu acho que eu não vou conseguir ir pra Curitiba E foi isso que aconteceu Eu falei Cara, desculpe Eu não vou conseguir ir pra Curitiba Eu tô aqui em casa E vou continuar aqui Que é onde? A gente tá hoje, cara A gente mora em Teresópolis Uma cidade serrana fria Fria pra caramba Mas eu amo frio, mano Eu amo frio Particularmente Gosto do frio pra caramba Aprendi isso em Portugal E, cara Trouxe isso pra minha vida Aqui em Teresópolis É uma cidade muito, muito fria mesmo Mas é a minha cidade Eu chego aqui e falo Caraca, tô em casa Eu vejo o dedo de Deus longe Caraca, que paisagem linda Que é o dedo de Deus E foi isso, mano Que aconteceu Não foi nada treta nem nada O Monarca, inclusive É um grande amigo meu Ele veio aqui em casa Passou uma semana Aqui em casa em Teresópolis Agora há pouco tempo atrás O Leon é nisso Que estão no Canadá Eu já há muito tempo Que eu não os vejo pessoalmente Mas são grandes pessoas E grandes amigos também O Incógnito White pergunta Vendo, você brigou Com o pessoal da casa dos Youtubers? Você saiu da casa De repente porque Teve alguma treta E você saiu Por conta das trollagens? Em momento nenhum Nós brigamos Cara, lá Ninguém briga, velho Ali é tudo amigo Eles são uma família mesmo Me receberam lá De braços abertos São pessoas espetaculares Que eu tive o prazer De conviver Há algum tempo E eu acho que vai ter mais perguntas Sobre isso Que eu selecionei Vocês vão ver ao longo Dessas perguntas aqui O que eu tenho mais pra falar Sobre a casa dos Youtubers Não, cara Lá são pessoas 5 estrelas Todos eles Sem exceção nenhuma O Pi O Dark O Ant O Casio O Ronaldo O Nuno E o Windo Cara, pessoas 5 estrelas Que uns eu já conheci Outros não E que pude conhecer ali E ver que todos eles São pessoas da melhor qualidade Gente, 5 estrelas mesmo E lá, cara Numa briga ali Eles formaram Juntaram um grupo de amigos Criaram uma família, cara E isso é muito bacana Muito bonito E muito real Tá bom? Ah, não sei o que Eles estão juntos por conveniência Não, mano Eles são amigos mesmo E criaram um vínculo familiar Muito grande ali É verdade isso O Deiser perguntou aqui Galera Venham Quando é que vens a Portugal Para irmos todos juntos Assistir ao nosso Futebol Clube do Porto Sim, galera Pra quem não sabe Eu morei no norte do país Morei em Ovar Uma cidadezinha pequena Que fica a 30km de distância Do Porto 30km de distância de Aveiro Fica no meio De Aveiro e Porto Morei em Ovar Cara, por ser norte Eu tinha muitos amigos lá Fiz grandes amigos Em Ovar E o meu clube Por eleição Virou o Futebol Clube do Porto Que é o FQP Que eles falam, né? Mas simpatizo com todos eles E o Sporting Que é o Sino do Leão, né? E o SLB Que é o Sporting Lisboa e Benfica Que é a Águia Conheço bastante os clubes de Portugal Mas é o Porto Respondendo a pergunta do Deiser Deiser Em breve, cara Em breve eu tô chegando aí E nós vamos ao estádio do Dragão Pra poder ver um jogo Cara, se fosse Será que tem clássico? Porto e Benfica Ou Porto e Sporting? Se fosse um clássico Ia ser muito bacana Da gente assistir junto Tem uma pergunta aqui do Twitter De Laila NSG Vocês conhecem essa maldita Que ela já participou De alguns vídeos comigo Inclusive foi aquele de ovo Minha cabeça Minha playlist de funk Ela participou Laila NSG Migo Quando é que você pretende Voltar para a casa dos Youtubers? Agora que eu posso falar Um pouquinho mais Depois da pergunta de Laila Obrigado Laila Por ter mandado uma pergunta Galera Eu falei que eu voltei pro Brasil Porque eu tinha coisas Pra resolver aqui no Brasil E não poderia ficar em Portugal Direto igual eu estava lá As coisas que eu fui desembolando Que eu falei Os problemas começaram A ficar resolvidos A única coisa que falta agora É a minha carteira Que ela tá prestes a vencer E eu vou só esperar o tempo A gente pode solicitar Um mês antes Vou só esperar esse tempinho Pra poder trocar a minha carteira E com a carteira de motorista Habilitação Pra poder dirigir tranquilo É a única coisa que falta O resto eu consegui resolver tudo Falei com a minha mãezinha de novo Caraca Mãe É complicado Apesar de ela saber Que vai ser uma coisa muito bacana Muito boa Pra todos nós Uma nova experiência de vida Ela ficou triste Mãe Te amo Não fica triste Vai dar tudo certo Esse recado Tá servindo pra minha mãe também E foi isso galera Esse tempo que tava sem vídeo no canal Eu tava correndo atrás De tudo Dos papéis todos Que era preciso A gente conseguiu A única pendência que tinha Era a minha carteira de motorista Que ela agora tá prestes a vencer E eu vou esperar Dar esse tempo Pra renovar E pegá-la de volta Assim que eu tirar Minha carteira em mão Eu pego E vou pra Portugal novamente É pra casa dos youtubers Até fica Zabar Parabéns Pro cara que fez essa música Foi mesmo excelente Essa foi a pergunta da galera Espero que tenha sanado Todas as dúvidas de vocês Muito obrigado mesmo A todo mundo Que mandou perguntas Aqui no canal Muito obrigado A todos vocês Que vão lá Nos comentários do último vídeo E escrevem Venham Traz vídeo Cadê você Desaparecer Não sei o que Galera Desculpem a falta de vídeo Mas foi por um bem maior Mano Tinha que resolver isso Eu queria muito voltar A Portugal Pra casa dos youtubers E quando eu voltar Vai ter vídeo sim Vai ser muito bacana Muitos vídeos engraçados Interagindo com a galera toda Aí galera Depois de todas essas perguntas Mesmo assim Você tiver uma pergunta Que não foi perguntada aqui E vocês querem saber a resposta Deixe aqui nos comentários Qual é a pergunta de vocês Que eu vou entrar nos comentários E vou responder pra vocês Eu mesmo vou entrar Deixem muitos comentários Que eu gosto de ler O que vocês escrevem E se tiver alguma pergunta Bem interessante Bem bacana Eu vou entrar E vou responder Então se você tem pergunta Que não foi respondendo esse vídeo E você quer saber a resposta Escreva aqui nos comentários Que eu vou ler tudo E vou responder pra galera O que eu posso garantir pra vocês É que dentro de menos de um mês Eu já vou estar aí Em Portugal Os turcos que estão aí me assistindo Aguardo O tio Vento tá chegando E a gente vai ficar aí junto bolado Vou chegar na época do outono Quase inverno Inverno acho que é em janeiro também Vou pegar no outonozinho Friozinho Mas eu gosto de frio Morei 12 anos mesmo Vai ser tranquilo pra mim Mas é claro É claro que eu sempre Vim no Brasil Meu país Que eu amo demais De paixão Tem aqui minha família toda Meus amigos Cara Não tem como esquecer Esse lugar Olha pra isso Como o cara vai largar Isso aqui tudo pra trás Então já tá tudo certo Obrigado aí A vocês que assistiram Desculpem pelas faltas de vídeo No canal Não vai voltar a acontecer Até porque Já está tudo sanado aqui Fiquem ligados no canal Vai sair agora vídeos Com muito mais frequências E obrigado A todos vocês que assistiram Galera Um super hiper Mega abraço A todos vocês Fiquem bem